Oi, você que tá assistindo, você gosta de Minecraft? Se você gosta, eu te aconselho a sair do vídeo o mais rápido possível. Porque no vídeo de hoje, a gente vai ver animações de Minecraft. E eu sei que quando você junta animação e Minecraft no mesmo lugar, ou sai a coisa mais incrível que você já viu, tipo aquela animação do rei, Minecraft rei. E também tem aquela intro do Venom, que sinceramente foi esculpida pelos deuses, né? O bagulho era muito bom. Mas existe o outro lado de animação do Minecraft, que são as animações horríveis, horrorosas, podres, nojentas. E é óbvio que a gente vai ver essas daqui, né? Meu canal não é pra ver coisa bonita, não é pra ver coisa legal, é pra ver coisa estranha. Já começamos mal, já começou horrível, porque tem uma grávida no Minecraft. Vai ser uma daquelas histórias, né? O cara traiu a mina, agora ela tá grávida, e o cara tá falando que não é dele. É isso? Que isso? Calma aí, que tapão. Olha que cara arrombado, mano. Ele literalmente acabou de ver uma mulher grávida levar uma muquetada, e ele começou a rir. O cara deu um chute nela e cuspiu. O que é? Ah, mano, o que que é isso, cara? Aí, ó. Finalmente alguém vai ajudar, né? Coitada. Só tá sofrendo. Somente o sofredor Pra entender o sofredor Cara, o que que é isso? Os caras viam que ela tava grávida e cuspiram na cara dela? Por que que todo mundo odeia grávidas? Tipo, eu entendo que elas talvez roubem o seu lugar no ônibus, mas não é pra tanto. Ah, agora tudo faz sentido. Eles são amigos. Eles são amigos, né? Amigos filhos da p... Desculpa parar o vídeo, mas ela ficou idêntica àquele... Aquele cara daquele meme. Olha só, era uma armadilha. Quem diria que o cara que tava fazendo maldades com você iria fazer outra maldade com você? Uau. Olha, eu tô começando a realmente ficar com medo dessa animação porque eu não tenho a menor ideia pra onde isso aqui vai. Que cara burro, mano. Ele nem sabe que ouro nem é tão bom no Minecraft. Olha lá, tá rindo. Noob. Esse cara é noob. Nossa, mas essa mulher não aprende, não? Tipo, eu ia pra casa. Para de se humilhar, assim. Nossa, finalmente ela deu um tapa. Acho que ela cansou de apanhar, né? Pera, que? O vídeo acabou? Foi isso? Mas ela nem fez nada. Não teve nem a vingança dela. Não pode acabar assim. Cara, eu fui ver os comentários e praticamente todo mundo tá perguntando cadê a parte 2, mas não existe. Tipo assim, o cara só não postou a parte 2. Então, o vídeo é só uma grávida. Somente o sofredor Pra entender o sofredor Oi, antes de ir pro próximo vídeo, eu só queria pedir pra você se inscrever e deixar um like e comentar alguma coisa aqui embaixo. Ajuda bastante, mesmo não parecendo. Então, é isso. Valeu aí. O cara tá tomando banho de roupa. Não, isso não se faz, mano. E além de tá tomando banho de roupa, ele ainda tá com a prova na mão. Como é que você vai mostrar pra tua mãe e pro teu pai a prova se tá toda molhada? Não foi muito esperta da sua parte. Nossa, vai ser uma daquelas histórias, né? De filho preferido. Acho que as pessoas que criam essa história de nosso irmão preferido não tiveram uma infância tão bacana. Vou resumir essa parte da animação aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é só um irmão sendo feliz enquanto o outro tá sendo completamente miserável. Eu não deixava barato. Eu jogava a bola nele de volta, né? Fazer o quê? Ele tá pedindo. Ah, cara. Que moleque incompetente, né? O cara joga a bola, bate na parede e volta nele. Muito burro. Olha que cara safado falando que foi o zumbi que bateu nele. Você é mentiroso isso sim, hein? Você é mentiroso. Você beija sua mãe com essa boca aí? Você é mentiroso. Pera, oi? O final do vídeo é ele sendo atropelado e acabou? Ah, não. É outro vídeo que não tem parte 2? Quem é o maluco que tá postando esse tipo de vídeo? Porque já é o segundo vídeo que só acaba assim. Eu acho que o cara tem medo de final feliz, né, véi? Porque ele não deixa acontecer o final feliz. Até agora todas essas animações foram iguais. Só mudaram os personagens. Tipo, é sempre um que apanha muito e o outro que bate muito. E no final, nada acontece. Tá porra! Que isso? A mina colando na prova. Tá certa. Quem não cola, não sai da escola. Ah, mentira. Estudem. Por favor, estudem bastante. Deixa eu ver se eu entendi. Ela ficou com raiva da outra mina porque ela tirou uma nota maior que ela. Esse povo é mó esquisito. Eu lembro que eu ficava mó feliz quando eu tirava 3 em física. É igualzinho o Kiko, né? Começa a chorar e chama a mãe. Idêntico. A mulher não vai fazer o zumbizinho se cagar na frente de todo mundo, né? Ou eu fui longe demais. Minha mente é muito insana pra esse mundo. Acho que minha mente é muito insana, mano. Eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que uma professora não pode fazer isso, né? Peraí, acabou o vídeo de novo? E pela primeira vez, esse vídeo aqui tem parte 2. Ouviu um amém? Olha como eles são bons amigos, gente. Ele joga água nele e o outro joga água nele. E aí eles começam a rir. Que amizade linda. Caiu da janela? Nossa, fico muito triste com uma notícia dessa. Aff, não caiu, mano. Essas animações já foram melhores. Eu não ajudava, não. Eu deixo ela cair, mano. Tô nem aí. Acabou? De novo? Isso aqui não faz nem sentido. Os vídeos não tão nem completos, cara. E o pior, o cara só posta vídeo de gente se fudendo. E quando as coisas vão virar, quando vai acontecer algo bom, ele corta. E não tem o resto. Acho que esse cara tem um tesão em ver gente se fudendo, mano. Acho que é só isso mesmo. É a única explicação. Ele é um psicopata maluco. Nossa, mas que bizarro, né? Todos os vídeos acabam do nada, né? Tipo, do nada.